Música Para refletir se meu reflexo é você aprendendo a sorrir ou partilhando Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu ser mentido e você nunca parei de lutar Com o mundo firme no final, tudo vai dar certo Eu vou pedir, seguir pra cá, então precisa E aí, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Que nós estamos juntos vai ficar pra sempre De minhas brincadeiras, só a gente pede Pra quem falar, eu não sentia que cresci contigo Juntos no balanço com a rei, sob o céu estrela Sempre acontece quando eu tô do seu lado O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Que eu quero te dizer, vem pra cá Que eu quero te dizer, vem pra cá Márcio, traz depois a revista aqui pra mostrar pra galera Tem uma aí Márcio, a Ocho não vende não, só a instituição gratuita Galera, essa aqui é a revista hoje Se a revista não vende, vocês encontram Os melhores estabelecimentos E a gente vem dando a maior força pra ele Porque não é todo mundo, né Não é todo grande artista também Que vem de São Paulo E vem pra cá E investe na nossa cultura É isso que a gente precisa Depois ele pode contar comigo, com a Fabi Com a gente aqui, né Todo mundo Ocho Brasil Essa é uma marca diferente aqui Que cada vez tá ganhando mais um espaço Da galera Tá bom? Tem aí Cultura pura Tá boa Tem revista aí pra distribuir Ah tá Você vai entregar Você vai dar a classe revista Ou quem tiver interesse Tá saída Quem tiver interesse em pegar a revista Tem algumas ali Na mesa ali com o Andrezinho Toma hoje Rodriguinho, o que você tá fazendo aqui? Ah, é? Hoje pode, é Rodrigo? Literalmente, você tá de Valle Night, né Você que me trouxe Essa novidade de Valle Night Pra fazer a música, né Seu galego da porra Tá bom Então, agora Pega a sua Dita cuja E leve pro barulho amanhã, viu Menino, menino Felipe Um beijo pra galera do Sabaque Arrebentando Com samba e redo Renovado Como diz o Kene Redo e samba Tá bom feito No final a gente faz de novo Não pode esperar Não sai não Sai eu não vou buscar Vamos Menino Tô pedindo Oxe, tá aqui Tira uma foto já A tua vida E aí A tua vida Tiraаю